Boas galera, eu sou Flávio Hague e você está no Itadakimasu, hoje chegando para mais um vídeo do nosso Top 100. Bom galera, mais um videozinho do Top 100 chegando e hoje para falar do 80º até o 71º e isso já é o nosso 3º, na verdade o 4º contando aquele vídeo das menções honrosas, depois já é o 3º com posições. Tivemos semana retrasada o vídeo do 100º ao 91º, semana passada do 90º ao 81º e agora a gente chega para falar dos mangás na casa do 70º, do 70º posição. E hoje eu acho que vai ser o vídeo mais polêmico, tá? Vamos usar polêmico assim, porque tem muito mangá famoso nessa lista e muito mangá que assim ó, eu sei de gente que tem eles como os melhores mangás das suas vidas, tá? Gente assim ó, listas de Twitter, de outros canais, de Facebook, que botam mangás que estão nesses 10 de hoje estão como o mangá favorito dessas pessoas. Então eu acho que isso pode ser um pouco polêmico para alguns. Eu vou deixar bem claro, tá gente? Eu não estou querendo ser o diferentão nem o sensacionalista. É porque pra mim, nesse momento, são mangás que ficam nessas posições bem mais baixas do que muita gente esperava, tá? Lembrando, esse Top 100 tem um prazo de validade de até eu terminar ele, né? Eu falei isso semana passada, principalmente ali com obras como Banana Fish e Gannibal, que são mangás com potencial de evolução. Hoje a gente vai ter aqui dois mangás que estão em publicação e que têm potenciais de evolução também. Então fica aquilo claro, tá gente? É uma brincadeira em que eu estou mostrando os meus 100 favoritos que eu tenho hoje, em agosto de 2024, né? Então pode ser que no ano que vem mude totalmente essa lista. Quem sabe no ano que vem não saia um novo Top 100? Não sei, vamos ver. Lembrando também, aqui na descrição do vídeo tem um link para um tweet que eu fiz um tempo atrás, em que eu listo os 340 títulos que eu tenho na minha coleção. Então ali vocês conseguem ver todos os mangás da minha coleção e quem está entrando ou não no Top 100. Sem mais delongas, vamos começar. Esse vídeo que vai dar o que falar, vocês vão ter muita coisa para comentar. Principalmente agora, o 80º lugar, o mangá que vai abrir o vídeo. O 80º lugar para Boa Noite Pum Pum. E alguns xingaram agora, alguns disseram, não, Hague, tu tá maluco. Como Boa Noite Pum Pum tá só em 80º? Boa Noite Pum Pum é o mangá da minha vida. Nossa, gente, não. E eu, sendo honesto, eu tava muito em dúvida quando eu comecei a fazer se Boa Noite Pum Pum entraria no Top 100. Entrou, 80º lugar. Mas, cara, eu tenho uma preguiça. Eu, honestamente, não gosto tanto assim de Boa Noite Pum Pum. Ah, Hague, meio contraditório tu botar ele no teu Top 100 e não gostar dele. É, eu sei. Mas, cara, é um mangá que eu não tenho a menor vontade de reler. Ele me causa um mal-estar. É, acho asqueiroso. Mas é aquilo que, ao mesmo tempo, quando eu paro pra pensar, quando eu tento ter um pensamento um pouco mais crítico, eu pego e digo sempre É, Boa Noite Pum Pum é bom. Mesmo eu achando ruim. Ainda assim, tem um negócio ali, de todos os mangás que eu tenho, Boa Noite Pum Pum ainda é um dos 100 melhores, sabe? Não tem como não dizer isso. Então, é, fica nessa posição. Tem mais Azano na lista, né? Eu até falei nas menções honrosas de Death Death Demons, que não entrou na lista, poderia ter entrado. E vai ter mais Azano na lista. Tem mais dois Azanos e vocês já sabem também, né? Um deles tá no meu Top 10. Um dos meus 10 mangás favoritos é do Inil Azano. E vai ter mais um ainda pelo meio, ali nas posições intermediárias. Boa Noite Pum Pum fica aqui nesse oitagésimo. Eu já acho que tá de bom tamanho. Porque, de novo, não gosto, mas ainda assim é um dos melhores da minha coleção. Eu entendo quem acha ele um dos seus mangás favoritos. Mas eu vou ser bem honesto, gente. Tem coisa melhor pra vocês lerem, tá? Vão ler mais mangás que vocês vão ver que Boa Noite Pum Pum é bem abaixo do que todo mundo acha. Sextuagésimo nono mangá. Um mangá que eu tenho um carinho tão forte nele que o nome do meu gato vem desse mangá. Tá? Então, sextuagésimo nono lugar para Aoharaido. E eu adoro também esse mangá. É um mangá que eu tô devendo também uma releitura dele faz um tempo. Cara, eu acho que eu vou pegar pra ler. Eu talvez faça até um vídeo sobre ele. Comentem o que vocês acham. Será que eu pego aí Aoharaido pra reler? Eu tava querendo reler algum dos meus shoujos ali. Que mini todô que eu tô com uma preguiça. São 30 volumes. Mas, cara, eu acho que eu vou reler Aoharaido. Porque eu tenho um carinho grande por ele. Mas eu sei o quão problemática é a história dele. Assim como Boa Noite Pum Pum. Ele também tem uma história ali de um relacionamento meio abusivo. Meio... Cara, meio babaca. Então, eu quero reler pra ver como hoje eu reagiria a Aoharaido. Na época eu lembro que por mais que eu tenha encontrado os pontos de bandeira vermelha, né? Os pontos de perigo. Eu ainda achei um bom mangá. Então, eu quero reler. A minha namorada é o mangá favorito dela. Ela adora. E aí, tanto que quando a gente resolveu adotar um gato o nome veio do mangá. O Kou é por causa do protagonista. Do Kou do mangá. Então, é um mangá que a gente tem um carinho grande aqui em casa. Mas eu também sei dos problemas dele. Eu achei que Aoharaido talvez ficaria mais na frente na minha lista. Mas é aquela coisa. Foi caindo, foi caindo. Então, 69º lugar pra Aoharaido. E comentem se vocês têm interesse em ver um vídeo dele. Eu tô bem tentado a reler ele. Agora, um mangá que já teve vídeo aqui no canal. E recentemente eu disse que foi um dos melhores lançamentos daquele ano. Que é... Complicado. Obra da Natsumi Ono. Eu adoro a Natsumi Ono. Eu acho que o outro mangá dela não pegou a lista. Pelo menos de cabeça eu não lembro se eu botei Nigeru Otomo. Mas botei Complicado. Cara, que mangazinho bom também. E, porra, eu botei... Putz, o vídeo de hoje já tem Boa Noite Pum Pum. E agora tem Complicado. Nossa, que tá pesado isso aqui. Putz, ainda vai ter mais coisa bem pesada. Mas vamos lá. Complicado. Bom volume único. Da Natsumi Ono. Adoro ela. Tem mais um mangá dela saindo agora, né? The House of Fives. Ou The Five Houses. Eu não lembro de cabeça como é que é o nome dele. Tá saindo pela Devir. E eu falei. Tem que sair mais coisa da Natsumi Ono. Porque ela é muito boa. E Complicado é isso. Aquele mangá meio pesado. Putz, nos faz... Nos faz um pouco de mal. Nos faz pensar um pouco no que que tava acontecendo. Uma história bem complicada, né? Sem uma piadoca com o nome. Mas é isso. Teve vídeo no canal. Tá aqui no card, o link. Então, dê uma olhada. Eu acho um bom volume único. Eu falei semana passada a questão dos volumes únicos, né? Hoje a gente tem Complicado e mais um volume único. Então, hoje mais dois volumes únicos. Eu vou depois fazer um levantamento de quantos volumes únicos entraram no Top 100. Vocês devem lembrar, semana passada eu falei sobre como essa lista vai ter alguns mangás bem alternativos. Alguns mangás de uma época em que a JBC tava postando muito mais, lançando coisas diferentes. Gente, esse nosso sextoagésimo sétimo lugar é isso. Sextoagésimo sétimo lugar para Termai Romai. E como eu amo esse mangá, gente. Ficou teoricamente bem abaixo. Embora a gente já tá chegando perto da metade. Mais dois vídeos, a gente chega nos cinquenta. Mas, cara, Termai Romai é uma comédia fantástica, fantástica, tá? A gente vai acompanhar a história do Lúcius. Ele é um romano lá dos tempos de César. E por algum motivo, sempre que ele entra numa Terma, ele acaba viajando no tempo e para no Japão moderno. E, cara, tu gargalha, tu gargalha lendo esse mangá. Ele tem toda uma coisa com Termas. Então, das Termas Romanas lá da época de César para as Termas Japonesas. E aí ele leva coisas que ele aprende nos dias atuais de volta para o passado. Cara, é muito bom. E aí tu dá risada com ele vendo absurdos, absurdos. É divertido. E aí, cara, é bizarro isso, né? Uma história de um romano que viaja no tempo para conhecer Termas. Como que isso vai ser engraçado e bom. Termai Romai é isso, cara. É muito bom, sabe? Deem uma chance. Eu acho que vocês vão adorar. Eu queria muito que a JBC buscasse mais coisas da Mari Yamazaki, que é a autora. Tem um mangá dela. Eu acho que esse é um pouco mais sério sobre as Olimpíadas. Eu até achei que ele poderia aparecer aqui no Brasil agora, na época das Olimpíadas. Mas acabou que não veio, né? Então, eu acho que a Mari Yamazaki é uma daquelas autoras que não poderia ficar esquecida no nosso país com só um mangá. Sabe? Eu falava isso da Natsumi Ono, agora finalmente aparecendo. E eu falo da Mari Yamazaki, falo da Akiko. A Akiko nem saiu ainda no Brasil, né? A TV tem o mangá anunciado dela, mas até hoje a gente não tem o mangá dela. Então, poxa, as editoras têm que buscar esses autores, sabe? Trazer. E agora até a próxima posição, o 76º, também é uma autora que agora está chegando no Brasil. E ela tinha que ganhar mais destaque. Já vamos pular então pra isso. 76º lugar, não, o sétimo foi Termai Romai. 76º lugar pra Saturn Apartment. E da Rizai Iwaki. E eu não sei porque eu sempre confundo essa Rizai com outra, mas é Rizai Iwaki. Também uma autora que tinha que ter mais destaque no Brasil. Agora que ela chegou com Saturn Apartment pela Devir. E ela tá sofrendo na mão da Devir, né? A Devir recém lançou o segundo volume de Saturn Apartment. E, cara, são só sete. Já dava pra ter terminado até. Mas saiu agora o 2, acho que o 3 tá em pré-venda. Tem que sair logo. Esse mangá é muito bom. Esse mangá é um caso bem especial. Por quê? Ah, Rizai, tu só leu o volume 1 de Saturn Apartment. Na verdade, não, gente. Eu já conheço esse mangá. Eu já tinha lido ele em scans muitos anos antes, quando ele foi publicado. Vocês devem lembrar que quando a Devir anunciou ele, eu falei muito de que, cara, Saturn Apartment é bom. Dei uma chance. Eu vibrei muito quando ele foi anunciado. Então, por isso, eu deixo ele bem tranquilo em 76º. Porque, cara, que mangá bom. As pessoas têm que ler Saturn Apartment. Ele fala ali uma coisa mais reflexiva. Vocês sabem que eu gosto de mangá assim. Ele tá no espaço. Um dia, quando ele saiu, eu ia fazer vídeo pra ele. Mas aí veio toda a questão da enchente e tal. Acabei não fazendo. Eu tenho até a thumb dele pronta. Acabei não fazendo o vídeo de Saturn Apartment. Mas, assim, ó. É uma... Até aqui, ó. Vocês vão conseguir enxergar um pouco melhor aqui na capa. A Terra tá... Não tem mais como viver na Terra. Então, foi criado um condomínio em volta da Terra. Que é esse anel aqui, ó. Por isso, o nome Saturn Apartment. Apartamento Saturno. E aí, é muito interessante. A nossa protagonista, ela é uma limpadora de janelas. Ela é quem limpa a área externa desse anel. Então, ela sai no espaço pra fazer isso. É um trabalho de risco. Cara, é muito interessante as reflexões que nos traz, sabe? Por que que algumas pessoas têm direito a ver o espaço. Outras não. É... Cara, é bem legal, sabe? Então, eu recomendo muito. 76º lugar pra Saturn Apartment. E vocês têm que dar uma chance. Agora, o mangá. Que é assim. Até pedi desculpa pro Jeff. Porque é o mangá favorito do Jeff. Então, ele já sabe do que que eu tô falando agora. 75º lugar pra Terra das Gemas. Deixa eu tentar virar aqui pra... Porque ele já tem uma capa também meio brilhante. Terra das Gemas tem vídeo aqui no canal. E... Assim... Eu tô muito dividido com esse mangá. E eu já falei isso pro Jeff até. É o mangá favorito dele. Ele é uma das pessoas que mais me motivou a ler. Porque... Esse mangá é bom. Esse mangá é muito interessante. Mas eu ainda não engrenei nele. Então, eu só li três volumes. Claro, ele ainda sofre na mão da New Pop. De ele ser um New Pop. Então, eu acho que eu só vou conseguir ler de vez quando ele acabar. E... Quando ele acabar, eu vou ler ele inteiro. E aí, eu vou ter uma opinião muito melhor. Talvez até grave um novo vídeo. Então, por enquanto... A Terra das Gemas fica com esse 75º lugar. Com aquela questão de que eu já falei várias vezes. De que... Quando eu terminar de ler. Quando eu ler mais. Ele pode dar um salto e ir lá pra frente. Porque ele tem esse potencial. Tem esse negócio de me... Me deixar curioso. Me deixar apreensivo. E... Também tem a questão do Jeff ter ele como o mangá favorito. O Jeff é um dos meus melhores amigos. E a opinião dele é muito parecida com a minha. A gente concorda muito sobre mangás. Então, se ele acha que Terra das Gemas é o mangá favorito dele. Eu acredito que vai ficar muito perto dos meus também. Porque a gente bate bastante os nossos gostos. E... Eu acho que é isso, né? Eu já fiz vídeo de Terra das Gemas. Então, não adianta eu falar muito além disso. Porque eu já tenho um vídeo lá. Então, assistam o vídeo e... Comentem se vocês também acham que Terra das Gemas está sendo meio injustiçado com esse 75º lugar. Agora, 74º lugar para o mangá que já ganhou o vídeo aqui duas vezes. E que foi uma grata surpresa. 74º é Hell's Paradise. Já ganhou dois vídeos aqui no canal. Ele teve um quando lançou. O primeiro. E teve um agora. Comecinho desse ano até quando terminou. Eu fiz um novo vídeo. Sobre como esse mangá tinha me conquistado. Como eu achei esse mangá fantástico. E... Até engraçado. Eu acho que não tinha tido um Battle Shonen ainda, né? Boa Noite Pum Pum, Aor Haraido, Complicado, Termai Romais, Saturn Apartment, Terra das Gemas. Tudo mangás mais reflexivos, mais filosóficos. Hell's Paradise, o primeiro Battle Shonen. E a gente vai fechar a lista de hoje com um Battle Shonen. Mas, calma. Hell's Paradise é uma das gratas surpresas que eu tive nos últimos anos. Eu já falei isso várias vezes. E eu continuo repetindo. Quando me ganhou a forma como o autor foi corajoso na reta final desse mangá. Como ele tentou fazer o... É engraçado, né? Ele tentou fazer o mais do mesmo de uma forma diferente. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Ele nos entrega o básico de um Battle Shonen. O básico de um mangá de lotinha. Mas, ao mesmo tempo, ele não nos entrega isso. Ele faz uma coisa diferente. Ele entrega uma vilã super poderosa e carismática. Ao mesmo tempo que protagonistas que não conseguiram chegar no nível dele, ainda assim, tem uma forma de derrotar ela. Não é um Felizes para sempre. Cara, é muito bom. Assistam, principalmente, o segundo vídeo sobre Hell's Paradise. Mas, assistam os dois. Eu vou botar só o segundo. E no segundo tem o link do primeiro. Então, cara, assistam esses vídeos porque vai surpreender vocês. Eu acho que vocês... E leiam, né? Leiam Hell's Paradise. Eu acho que vocês vão gostar muito. Esse mangá é bom. E eu acho que pouca gente falou dele. Mesmo ele tendo sido lançado agora recentemente. Eu acho que pouco se falou. Mesmo com o anime também, né? Também ganhou animação que também pouco se falou. Deem uma chance porque Hell's Paradise é muito bom. 73º lugar, Witches, de Daisuke Garashi. E aqui um meia-culpa. Porque eu tenho um dos meus pecados de coleção. É com o Daisuke Garashi. Eu não tenho na minha coleção Children's of Sia. E todo mundo diz que esse mangá é perfeito. Esse mangá é lindo. Esse mangá é maravilhoso. E eu não tenho Children's of Sia na minha coleção. Então, o único dele que eu tenho é Witches. Completo em dois volumes. Que vai falar ali sobre bruxas e toda uma simbologia, uma mística. Eu acho linda a arte do Daisuke Garashi. Mas o mangá Witches, ele já não é tanto assim fantástico. Tanto que eu deixei aqui nesse 73º. Mas ainda assim é um bom mangá. É um mangá que nos deixa curioso. Ele só tem dois volumes. Isso é interessante. Ele se resolve muito rápido. E ainda assim ele nos deixa com um gostinho de quero mais, sabe? Eu, particularmente por causa da arte do Garashi. Eu adoro esse mangá esteticamente. Eu acho ele lindo. E eu queria muito ler Children's of Sia. Eu falo e repito. Eu acho que o meu grande pecado de colecionador é não ter esse mangá na estante. Um dia, quem sabe, né? Eu ainda quero ler esse mangá. Porque todo mundo diz que é o grande mangá do autor. Então, eu não tenho muito pra falar de Witches. Porque por ele ser curtir, eu meio que contaria toda a história. Então, dêem uma chance. Eu acho que é bem difícil achar esse mangá ainda pra vender. As poucas pessoas que eu vi vendendo pediam caro. Mas se vocês conseguirem, dêem uma chance. E se vocês conseguirem Children's of Sia, peguem ele. Porque eu não peguei e eu me arrependo até hoje. Bom, quase terminando a nossa lista de hoje. 72º lugar para Helter Skelter. E é o segundo volume único do dia. Cara, esse mangá aqui é muito bom. E aqui eu tenho a segunda edição da New Pop. Eu tinha comprado a primeira. Isso quando a New Pop lançou uns 10 anos atrás. E era uma porcaria completa. Porque a New Pop fez um dos trabalhos mais porcos que eu já vi na história. Ela relançou ele mais recentemente. Então, essa aqui já é a nova edição. Em que ela conseguiu aprender português e arrumar a maior parte dos erros. Ainda tem alguns erros, mas bem menos do que antes. E, cara, que mangá. É fantástico, sabe? Aqui a gente vai acompanhar a história da Liliko. Que é essa garota. Ela é uma modelo. Uma modelo super famosa. Linda. Extremamente perfeita. E aí, ao longo da história, a gente descobre que tudo isso é falso. Tudo isso foi montado. Ela passou por milhares de cirurgias estéticas. E procedimentos invasivos, experimentais. Para virar a modelo perfeita. E tudo isso começa a ter um custo de vida. Um custo mental. Ela se torna maluca. De tanto processo que ela passou, ela surta. Chega um ponto em que todas essas cirurgias já não dão mais conta. E ela começa, literalmente, a se desmanchar. Cara, é alucinante esse mangá. É alucinante. Ele causa mal-estar. Ele faz a gente ficar... Nossa, como tudo é ruim. Como as pessoas são podres. Como esse mundo da indústria da moda é grotesco. E, ao mesmo tempo, cara, que mangá bom. Ele foi até adaptado para cinema em 2012. Aqui eles falam. Ganhou prêmios. É um baita no mangá. Deixei só em 72º. Porque eu ainda acho que tem coisas muito melhores. Mas, dêem uma chance, pessoal. Volume único. Então, fácil de conseguir ainda. A Neupop relançou ele e deu uma arrumada nos erros. Que mangá. Que mangá. Então, 72º para o ótimo Helter Skelter. Agora, para fechar a nossa lista de hoje. 71º lugar. Peguem as tochas. Peguem os ansinhos. E se preparem para me xingar. 71º lugar para... Dragon Ball. E, sim. Eu deixei Dragon Ball apenas nos 71º. Por que, Rag? Como que tu faz isso? Pelo amor de Deus. Assim, gente. Vamos deixar a nostalgia de lado. Tá? Já vou adiantar para vocês. Cavaleiros do Zodíaco não está na lista. Por quê? Porque Cavaleiros do Zodíaco não é bom. E eu fui uma criança manchete de Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho praticamente tudo de Cavaleiros do Zodíaco. Dragon Ball. Eu tenho até o Dragon Ball Super. Ele está ali, ó. Todo Dragon Ball e o Dragon Ball Super. Eu adoro Dragon Ball. Eu amo o anime de Dragon Ball. Eu assistia com 10 anos no Band Kids. Mas vamos ser honestos, gente. Dragon Ball não é tudo isso. E eu vou ser bem honesto que eu já acho que Dragon Ball ficou numa posição até boa. Se a gente pensar que, cara, semana passada eu falei para vocês de Demon Slayer, de Akamigakyo, né? Que são Battle Shonens. Eu falei hoje, por exemplo, de Hell's Paradise. Então, cara... Dragon Ball até que ficou numa boa posição. Porque se a gente for pensar bem friamente... Dragon Ball é uma grande repetição dele mesmo. Tem ali... Principalmente depois que começa o Z. Sabe? Depois que começa o arco de Z. É muito repetitivo. É a mesma coisa. Chega o vilão super poderoso, que era o Vegeta. Precisamos derrotar o Vegeta. E todo mundo treina para ficar poderoso e derrotar o Vegeta. Mas aí chega um novo vilão, que é o Frieza. Que é mais forte que o Vegeta. E aí, cara, vai se repetir no Dragon Ball. Óbvio. Alguns sempre usam como argumento, e é um argumento extremamente válido e importante, de que Dragon Ball é quem começou com tudo isso. O que hoje a gente vê lá, o Luffy com Gear 4, Gear 5, o Ichigo com Bankai e virar não sei mais o quê. Tudo isso vem muito do Super Saiyajin. Do Goku despertar o novo poder e se transformar e os personagens se transformarem. Então, isso vem muito de Dragon Ball. O Dragon Ball é o percursor de tudo isso. Mas, ainda assim, cara, quando a gente tenta ser mais frio e analisar realmente, não tem como o Dragon Ball estar lá na frente quando a gente já leu muita coisa. E, eu repito, eu tô fazendo um top 100 dentro de 340 obras da minha coleção. E, nossa, que carteiraço que eu tentei dar agora. Parece, eu sei, mas eu tive que pensar essas coisas. Eu tive que comparar alguns mangás e, na hora de comparar, eu dizer, cara, Dragon Ball, pra mim, não é melhor que isso aqui. E isso aqui vai ficar na frente. Então, hoje, nessa lista de hoje, que Dragon Ball fica aí na frente de todo mundo, né? O 71º, eu já acho que, cara, foi difícil eu comparar Dragon Ball já com Helter Skelter. Eu pensei, seriamente, cara, será que eu deixo Dragon Ball na frente de Helter Skelter? E aí, eu fiquei pensando, pô, mas como o Battle Shonen, será que Hell's Paradise não é melhor que Dragon Ball? Então, entrou muito isso. Então, Dragon Ball fica só em 71º, mesmo eu sabendo de toda a importância e todo o poder que esse mangá tem na sua história. E, bom, terminaram de me xingar? Ainda estão revoltados? Ainda estão brabos? Comentem aqui no vídeo. Por hoje é isso, né, pessoal? Já tá o vídeo longo. Chegamos em mais um vídeo. Vai se terminando. 71 mangás, né? Na verdade, posição 71, a gente já falou de 30 mangás. Então, já foi aí. Três décimos da nossa lista. Já foram três dos dez vídeos. E agora é com vocês. Comentem quais desses mangás, né, que vocês acharam que eu fiz errado. Boa noite, Pum Pum, não devia estar aqui. Talvez Dragon Ball, Hell's Paradise, Helter Skelter, deviam estar muito mais pra frente. Falei que o vídeo de hoje era mais complexo, né? Hoje ia ser mais problemático. Hoje ia ter muito mangá amado pelo pessoal e que tá em posições baixas nesse top 100. Mas comentem o que vocês acharam da lista de hoje. E agora o que vocês estão esperando? Por exemplo, Boa noite, Pum Pum e Dragon Ball já estão fora da disputa. Dragon Ball e Boa noite, Pum Pum já ficaram pelo caminho. O que será que vem na semana que vem, né, pessoal? Então, voltem aqui na próxima terça pra ver mais um vídeo do top 100. E agora na quinta, mais um videozinho de mangá. Nós vamos falar de uma comédia que tá me ganhando muito. Então, voltem na quinta pra ver um vídeo sobre Tatsu Imortal. E é isso. Comentem, deixem seu like, curtam, compartilhem. E voltem na próxima quinta e depois na próxima terça pro top 100 de novo. Até lá, pessoal.